Boa noite a todos. Então, o Ginga, antes de entrar no palco, falou que também sente muita ansiedade. Mas eu acho que agora já passou, né? Sua. Ainda não, mas vai passar. Mas agora eu preciso de também falar muito pra mim a passar. Não tem problema, não. Se não passar também, você tenta não prejudicar a minha música, tá? Que nada, Gabi. Com o público que recebe a gente dessa maneira, não tem como dar errado. Só se a gente fizer muita força pra dar errado. Eu vou acompanhar ela numa valsa que ela gravou minha. Como é o nome da valsa mesmo, Gabi? Noites Brasileiras. Noites Brasileiras. É uma valsa muito antiga. Eu fiz, eu tinha uns 19 anos. Paulo César Pinheiro letrou esse grande compositor brasileiro. Eu fiz, 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 eu fiz Por teu amor passado Eu fui condenado a andar Nas madrugadas frias E as lembranças tuas Cruzam pelas ruas Com as minhas melancolias Faminta e sedenta Lua movimenta os mares Da loucura em mim E eu sigo os eremitas Pelas infinitas noites brasileiras Que vêm do confins E a cada angústia que me pões Escravizadas minhas ilusões Vão se juntar às ilusões Perdidas onde irei me pôr Mas nos meus passos vou pedindo adeus Que noutros braços junte os braços meus Que os teus abraços são cheios de adeus Amor Por teu olhar parado O meu foi devorado Como a noite faz com o dia Talvez me destruas Assim como as ruas fazem Quando estão vazias Então quando sangrenta A lua me violenta Num descomunal festim Estou como já viste arrancando As mais tristes valsas brasileiras De dentro de mim E a cada angústia que me pões Escravizadas minhas ilusões Vão se juntar às ilusões Perdidas onde irei me pôr Mas nos meus passos vou pedindo adeus Que noutros braços junte os braços meus Que os teus abraços são cheios de adeus Amor Ai amor Adeus Amor Ai amor Adeus Seems Soal Amor 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 Tella a皆さん Pássaro, canoro, paulistana, sabiá Lágrima, garoa, rabiscando seu olhar Cegaram teus olhos por um canto triste Cantas tão constante como um pássaro distante Nos oites do boulevard Mares de pau-ferro e orquídeas que há por lá Fios pentagramas te convidam a descansar Rosas de cartola já não mais se calam Se as rosas não falam, por que é que não se calam? Precipitam-se a cantar Pássaro de fora não gorjeiam como a sabiá Música no bico, tico-tico no fubá Pássaro, canoro, paulistana, sabiá Lágrima, garoa, rabiscando teu olhar Cegaram teus olhos por um canto triste Cantas tão constante como um pássaro distante Nos oites do boulevard Mares de pau-ferro e orquídeas que há por lá Fios pentagramas te convidam a descansar Rosas de cartola já não mais se calam Se as rosas não falam, por que é que não se calam? Não precipitam-se a cantar Pássaros de fora não gorjeiam como a sabiá Música no bico, tico-tico no fubá Ah, faz tanto tempo que eu preciso te encontrar Menino, passarinho, com vontade de voar Dá-me tuas asas de catulo da paixão Cândido das neves, pixinguinha, riachão Trago na viola a introdução da sabiá Música no bico, tico-tico no fubá Ah, ah, ah A Mônica, hoje a tanta vantagem de cantar essa música Porque a Mônica também foi minha maior influência na música brasileira Fiquei muito feliz com essa música Cantou lindo Muito bom, não é, gente? Então, Guinga Nós já estamos chegando ao final do nosso espetáculo Mas calma Não, vocês disseram que essa era a última E eu queria fazer, se você podia fazer para a gente, então, tangará Para finalizar Você vai me ajudar Ela vai fazer com você Voando, voando Voando, voando Voando, voando Voando, voando Tangará diz que o tempo passa voando Voando Que enquanto o tempo passa ele vai cantando Cantando Tangará diz que o tempo passa voando Que enquanto o tempo passa ele vai cantando Cantando Tangará adivinha o meu desejo de andar pelo mundo seu afora E saber que voar é um lampejo Criar asas no sonho sertanejo E alcançar a cidade e alcançar a cidade ir embora Voando, voando Voando, voando Voando, voando Voando, voando Voando, voando Saudoso, saudoso, saudoso Saudoso Tangará, Niterói, pássaro Formoso Formoso Meu padre, passarinho, saudoso Saudoso Guanabara, Bahia, Paqueta Itapuca, Itaipu, Gracoata Se tu passou do oeste pela proa Nenhum vento adernou minha canoa A canoa de mestre Tangará Voando, voando Voando, voando Voando, voando Tangará encordoou minha viola Um belo dia Tangará toca Viola assovia Tangará Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo E ela, 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 e ela. Obrigado, presidente. Obrigada.